O Poço de Poções agora está funcionando, ganhem pedras elementais participando de missões diárias e troquias por encantamentos que melhoram o estádio. Ai, tinha um Paranauê de Fogo aqui que eu não vi. Tá falando da veia? Que veia? É uma veia. É veia? Não, eu estou falando do mapa, homem. Então, é a veia. Hã? Símbolo de fogo? É. Vai lá. Eita porra, caralho, tem uma traficante ali. Mano, o pior é que eu fiquei olhando esse mapa, quando eu gravei a primeira vez, eu fiquei gravando, eu olhei tudo e eu fiquei, que caralho de símbolo de fogo é esse? Ai, tem uma mulher só lá, maciota ali no cantinho. É, o universo dos faraofantos se encontrando, no final é parente da tua char do Crystal Chronicles também. Amiga do pai. Troca aqui pedras elementais por encantamentos que melhoram o status. Apenas um encantamento pode ficar ativo por vez. Tu quer comprar uma poção diferenciada? Ai, malandro. Suspeito! Eu queria que a Shuriken fosse mais tunada, mas eu não quero ficar torrando todo o seu negócio para tunar essa Shuriken. É, bora formar a missão para pegar os bagulhinhos e ficar upando ela. Aí o Aro também vai se juntar a gente, só que ele está dando aula hoje. Bem, bem-vindo ao Glaive. Eu odeio te preocupar logo na parte, mas eu preciso de sua ajuda com algo. Senão, toda a cidade poderia estar em problemas. O Libertus estava certo quando ele disse que eu poderia contar com você. Então, vamos começar a trabalhar, não é? Aro é professor, por isso que ele tem o Sansei no nome. Eu imaginei eu voltando do portão, gente, pô, top a missão, hein? Pode ir, vai dar bom. Confia. Testamento, você me lê? Cuidado com o buraco. R2 para conversar com seus companheiros. Eu esqueci que era o R2, mas tudo bem. Cale-se. Cale-se. Não. Isso é um cabo? Ah, tá. Esse... Ah, ok. Ok. Não tem problema. Confia. Não tem problema. Não tem problema. Vamos lá . 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 Onde o diabo estava ameaçando? . . . Eu não sabia como eu travava o target. Sucesso. Falou, Seiji, boa noite, Patu. Opa, deu! Ah, não. Na minha cara. Zuninho na tua cara? Sim, foi o que o bicho... Foi o que o bicho fez. Caralho, morre não. Tô vendo. Tudo seu controle aí pra tela do PC, teu personagem caído, você apertando quadrado, sei lá, bolinha do botão que era. É. Loucamente. Suave. Em perigo. Caralho. Esqueci como não me cura. Sai, diabo! Nem eu sei como eu fiz isso. O que é isso. Vim, o que é que eu tenho? É. É, o que é que eu tenho? Não, é. Não! Eu não tenho. Acabou, não tem mais nesse mundo. Acabaram os biotônicos. Tem partícula de miasma. Como é que não tem mais criança? O pior de tudo é que quando a gente tenta fazer... Quando a gente tentou jogar a primeira vez, e a gente ainda tava tentando montar os acampamentos pra jogar junto, a gente... Tinha gente jogando, sabe? A gente encontrou outros players. Parabéns pra mim que tava tentando sair pela luna errada do devador. Desligue-se a espacial. Ah, lógico, o negócio abre num lado e... Parabéns. Ui, não é uma boa arma de distância não. Tá rolando uma dificuldade com ela. Ah, não, mas esses bichos foram muito chatos mesmo. Até com outras armas. E? Ela tá foda aqui. Eu gosto como no jogo base cê tá andando, cê passa do lado do cara, aparece pra apertar X pra falar com ele e cê dá uns pulinhos. Nesse aqui cê tá dando uns pulinhos e cê fala com os caras do lado. Não dá pra fazer parkour em paz sem falar com os caras falarem com você, mano. Me deixa fazer parkour. Os caras tipo, opa, o que cê tá fazendo aí? Tô pulando, não tá vendo? Tô pulando. Tô pulando. Hora da cura. Tô sofrendo aqui, pera. Eu tô pulando aqui, pera. Ah, é, eu tenho esse... o atá... o ofensivo, né? O ofensivo não tá, gente? Tem um negócio pra eu dar translocação ofensiva... O translocação e eu esqueci qual era o normal. Só pra eu recuperar o MP? Porque tá foda, hein? Deixa o triângulo apertado. Só que tem que olhar pra um lugar que dá. Não, aí que tá. Não tem lugar pra coisar. Ahn. Morre, diabo! Segura o triângulo pra um lugar alto. Oh, cheat! Tem PVP? É uma boa pergunta. Não faço a menor ideia. Ainda não descobri. Né? Próxima vez venho aqui com... Lembrei daquela arma estranhaça que parece a arma da Vanille, tá ligado? Porra, nem um pouco perigoso esse trabalho aqui. É quase uma raquete. O dragão era mais fácil. Ai, caralho! Ai, caralho! Eu nunca feri uma lâmina do Ei porque eu tenho medo de altura. Ai... Não tem como ir pro outro lado, ele parece... Porra, né? Pera... L1 para mirar. Ok. Uou! Siga as instruções dela para consertar os cabos. Oh. Conserto completo! Conserto completo, afasta-se dos cabos. Olha só! Obrigado um monte! Cuidado o seu passo no caminho de volta! Bom trabalho hoje! Nós fizemos a toda a cidade um grande favor. As plantas subindo e correndo uma vez mais. Se voltarmos à capacidade, poderíamos poderávamos a toda a região. A usina da energia de Exanerys está funcionando novamente. Envia energia aos outros postos avançados e aumenta o alcance de suas operações. Nós estamos lidando com muitas dificuldades técnicas recentemente. Eu forçava três coisas no horizonte. Vamos! Vamos! Não sei nem que nível a gente está, mas tudo bem. Uma teia emaranhada tecida por eles. Com o advento de noites mais longas, ocorre também a propagação contínua de atividade demoníaca. Uma espécie particular passou a procurar abrigo do sol em cabanas, e depois a causar o caos na área assim que a escuridão chega. As lâminas têm a tarefa de exterminar essas pragas completamente. Bastante energia? Oh! A gente vai ganhar energia suficiente para entregar aquela quest. Uhum. Tá. Você vai criar o acampamento aí? Eu crio, eu crio. Uhum. Só fala o numeração. É... 1478. Flau. Flau. Muito bem. É Flau. Flau. Você demorou para responder, imagina, você estava procurando a flauta. Eu... Tava, na verdade. É que... O foda é que eu fiz um negócio no microfone e agora não sai o meu somzinho da flauta. Flau. Ah. Flau. Deu ruim. Não funciona. Tipo de flauta. Um dia. Alô. Hum. Exgrata, eu tô bebendo água. Ah... Ah. Desgraça, eu tô bebendo água. Ah! Flore. Não morre. Por favor. Conseguiu entrar? Ah! Conseguiu entrar? Consegui. Ah tá. Tô seguindo para o ponto de encontro. Nossa, a gente pegou o bondinho. Sim, para sair. Hippi Flaw, hippiu. Claro, disse que ele tava mó feliz e caraca, tá indo mó bem nos negócios aqui. Até que ele se tocou que na verdade ele tava com um monte de... Ele tava com um monte de NPC. O que é isso? Traga Flaw com vida e a gente vai ter um bônus. Isso aqui. Ah, esse microfone tá ativo. Não, não está mais. Carne enlatada. Tem um bagulho piscando aqui. Você consegue pegar? Não consigo pegar nem a carne. Aqui é... Trigo. Ah, é verdade. Lembrei porque eu tava tentando pegar... Fazer o... Eu tenho que fazer dos próximos. Acabei de lembrar porque eu tinha feito. Tá lagadona aí? Não, eu fiquei interagindo com minha lata e o negócio não ia. Eu não sei se é por causa do negócio. Vou preparar a partida, beleza? Uhum. Não. A máscara vai fazer eu... Tá lagada. Mate... Peraí, é outro... Uhum, é outro player eu acho. Que não. Não? Acho que não mesmo. É verde, né? É estranho. É que eu vi dois nomes e achei estranho. O que é isso? Peraí, mano. Quem te barro em mim? Ah, é um maluco. Que maluco? Ah, o cara tá malu... O malu... O cara tá maluco. O cara tá buffando geral aqui, ó. O cara tá no motivacional ali. Mano, o maluco é o Chaos. Olha isso, olha pra cara dele. Quem? O... Ah, não, não, deixa pra lá. É o Chaos... É o Cor? Eu achei que era o... Gotta kill Chaos. Então, o Gotta kill Chaos é o Cor. Cor descoloriu o cabelo... Agora é o Chaos. O Cor descoloriu... Oh, não... E... Tori. Eu só repeti o que você disse. Que desgraças que você tá... Atacando tarântulas gigantes pra não ver minha cara de desgosto. Ih, caralho. Ai, desculpa. O que você tá... Eu estou... Parado. Não! Não! Não sai daqui, filho da puta! O cara enfiou na minha frente! Tá tentando sair do... Uh, achei um item aqui. Ovo curioso. Não! Preciso de um lugar pra recuperar mana. Tem ali atrás, ó. Acabou? Era isso? Aqui não. Ela droppou alguma coisa? Acho que ela tinha droppado esse banquinho, mas não. É só o cenário mesmo. As aranhas dropparam um banquinho. Olha, tem um negócio ali, ó. Aqui reta? Aqui tem arroz e saco... Que? Saco. É? Nossa, o cara veio aqui gritando na minha orelha. Tá? Entendi, migo. Aqui, ó. Onde eu tô? Calma aí. Tô indo. Tô recuperando... Ilha. Ou... Um dos... E aí? Você tava... Ó... Tem arroz aí. Uma surdina? Hum... Sim. Eu tenho... Ah... Deixa eu ver. Eu tenho o ra... Eu tenho a raiz. Tá. Eu tenho o ovo misterioso ou alguma coisa assim. Beleza. Bora continuar. Bora. O maluco é o bardo da party, velho. Mano, se ele for que nem o Libertus lá que... É o Libertus? É o Libertus. Não. Eu achei que o Libertus tava na... Então vai na frente, mano. Quem deu? Não. O Yura já tá lá na puta. Não caiu. Não tá gastando, então. A gente continua. Só tô tentando achar um lugar pra translocar. Ae. Ok. Não sei. Mas tem duas tarantas lá gigante. Obrigado, friendo! Eu tenho um aqui pequenininho do meu lado de boaço. Não sei se ficar passando aí mesmo. Mas tem um homem que fica enrolando na cara. Ih, obrigado pelo follow. Nossa. Eu fui usar o bloqueio e acabei... Acabei me abaixando. Não consigo fazer, tá? Não consigo mais dele. Uh! Tô bem. Uh! Opa! Não! Aí esses negócios de raios que elas colocam no chão, se você pisa em cima, é... É coisa, tá? Ah! Ah! Hum! É coiso! Exato. Eu imagino que você vai no médico. Hum! Médico, eu pisei no negócio e agora eu tô com coiso. Ele... Ah! Toma bastante água. É um novo Uber status do fã. Sim! Eu tô com coiso. Deu um zoom maroto aqui. Era isso? Eita! É! Caralho! A gente recebeu muito com um trabalho muito fácil. Peraí, ela dropou item? Não... Os bichos não dropam nada, mano! Eu vou explorar aqui dentro. Desapontado com a exploração aqui dentro. É, já vai parar. No! A Isling só de quintas! Carai, véi! Eu sou merda! Meu, eu acho engraçado que tá... Tem escrito eliminações. Eu não eliminei... Trinta e nove mil bichos. É, por ponto. Eu acho que por dano que você entende. Eu sou merda! Nossa! É um isoto ao leite cremoso. Hum... Parece bacon que jogaram em cima. Quero. Deixa eu tirar uma fotinha. Não consegui tirar a foto. Consegui. Boa. Sim, era dois mil e pouco que a gente precisava e passava de dois mil para a nossa recompensa. Tá, vou abrir essa parada aqui. Ó, tô com 3.420. Transmissão completa. Falou-os, até mais um. Boa noite. Fragmentos de meteoro, yeet. Não, melhor de tudo é que você recebeu a mensagem de Libertos. Olá, aprendiz. Soube que você já está conquistando uma reputação. Graças ao seu trabalho duro em reconectar as linhas de energia... Ai, não fala não, porque não sou só eu. A gente zoa quem errou agora, não quem errou antes. Graças ao seu trabalho duro em reconectar as linhas de energia, conseguimos... Conta... Fazer... Mas aí é pra... F*** esse diálogo aqui. Tem muita letra... Tem muita letra parecida. Conseguimos contatar... O compan... Tem muita letra parecida, ué. Aê! Aê, dá cara! Obrigada pelo sub... 14 meses de forward, tudo pão? Deixa eu botar mais 2 kg aqui... Ok, agora vai, confia. Olá, aprendi... Como assim, me travar o aprendiz do Deus? Confia no teu pontencial. Ponto em céu Obrigada Olá aprendiz Soube que você já está conquistando uma reputação Graças ao seu trabalho duro em reconectar as linhas de energia Conseguimos contatar um companheiro nosso que desapareceu Por acaso ele encontrou um dos túmulos reais E está vindo para cá agora mesmo Pode encontrá-lo nos portões, por favor? É claro, por que não? Ai Eu gosto que ele mandou mensagem pra gente no celular Que a gente não sabe a senha Exato Caralho Não fiquem parar, me ajude Oh porra Oh porra Ah 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 Cheguei Cheguei Está sendo empurrada de cara no chão Ah Ah Não é verdade aí Ah 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 Que desgraça velho É muito ruim assim Pouco PM MP Ah É nós Acabou realmente todos os goblins Ah Obrigado pelo follow Mas não tem mais Sim Ah Hum O que eu ia falar? Mas não tinha nem espada ali Nem arma Pra que precisam desses túmulos? Eita O que é que faz isso? Granhei O brasão do oráculo Ah, então, ah, tá, eu sei porque eu sou ser viva me dá benção Fiz a benção do Nox Na verdade, agora em tese é a benção do Regis Equipe um brasão real Para receber a benção de um soberano de outra hora e adquirir seus poderes Uou Note que eu dei um pulinho de fundo Não vi Não, não, deu pra ver no, tipo, no vídeo Fez assim, eu acho que era eu pulando de fundo Ó, tá vendo? Ah, tenta andar, acho que você conseguia andar com a loja É, eu consigo Beideira Né? Eu acho Eu gosto de espreter o brasão Eita, eu tô nível 2 E eu tenho uma xeriquinha diferenciada agora Tô com a impressão de que as quests que a gente vai liberando São baseadas em negócios que a gente vai liberando também de energia Então, libera aí se você quiser e eu vou liberando junto Por que agora tem muita opção? Eu quero ver Uhum Tem um de 60 mil, hein? Caralho, velho Calma Eu quero ver o que é aquilo que tem uma carinha, tá vendo? O que é isso? Usina de força Bloqueio de Lestalon Finegan Pardon Ali em cima a gente já veio Caralho, gente Será que a gente consegue liberar o mapa inteiro? Também aqui, ó Urgente Carlabos Calamitoso E o esconderijo dos caçadores Defesa Tá, eu vou dar um Então, dá um golpe nesses dois Beleza Nossa, ele abriu mais... Calma Ó, ali Mais uma usina Aqui Carlabos Calamitoso Nossa, liberou um negócio pra cima agora Novas missões multijogadoras agora estão disponíveis Defesa esconderijo dos caçadores E Carlabos Calamitoso Aí tem um acampamento aqui Sucesso Caçada E mais uma coisa ali em cima Sobem as lembrancinhas Ah, me... Abrigo... Mimbrum O Midgasomir Saqueador Caralho Lembra do Midgasomir? Lembro Oh, a gente agora tem... A gente tem... Oh, esconderijo dos caçadores Eu quero fazer a dos bombes Porque ele é um nível mais baixo Tá What? A Gênica bugou Por que que ela bugou? Porque a Gênica parece que deu um pulinho na frente do baú Do baú, não Do barril Parece player Ai Se os PVs do algo caírem a zero A missão será abortada Caralho Nossa, os bombos Ai, meu Deus Nossa Senhora Nossa, não tomou Não tomou nada Não sei, Alfafa Mas bom trabalho Será que isso daqui é É pro... Pro as coisas Acho que não Pra gente jogar com a galera que é de PC Acho que não é não Porque ele conecta nos... Não sei Acho que não Meu Deus Creme brule Eu vou tentar... Ai, meu Deus Eu não sei Ai, eu posso fazer Feitiço ofensivo Deu errado Caraca, a gente apoiou o seu nele Não, a gente apoiou o seu nele Isso aqui no chão Caraca, eu entrei no meio da explosão Nossa, o Premier Brulé Corre Peraí que eu achei um osso bizarro O nome dele era o osso bizarro? O item que eu achei bizarro O nome do... Do penúltimo Sephiroth Que é... Sephiroth bizarro Bizarro o Sephiroth Eu gosto muito da música daquele... Do... Daquele Sephiroth Ah, legal Você ia falar daqui É muito daquele legal É, é Também Nossa, os bombizinhos... Nossa Os bombos diferentes Tem gente Tem uma granada Dá um medo de matar esses bizarro e eles explodirem? Não, você viu que teve um que veio... Zunin, zunin, zunin e explodiu, né? Hum Mas no caso... Tá bom Alguns só usaram o dano Não sei Vamos querer ir pro mini Vamos querer ir pro mini Ih, eu tô atacando o que? Exato Nada Ahn Certa Opa Tanto Terminou de matar o Kronviler Eu vou aqui... Deio porra Terminou de matar o Kronviler Eu vou ali... Aí já queira Ai que parado Ih, agora é... Lembra que eu disse que tinha um Iron Giant? Uhum. Eu lembro... Eu lembro que eu tava jogando RPG. Aí eu coloquei um desses pros caras jogarem... Derrotarem. E aí um dos players teve a brilhante ideia de fazer o negócio Star Wars nele. Cortar um braço? Não. Pegar uma corda e sair girando em volta dele até ele cair. Deu certo? Deu! Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Não tem nada que a gente possa fazer contra dados altos. É. Sucesso. Pera aí, vamo ver se a gente acha os bagulhos legais pra pegar no chão. Trigo de Kleene. Não. Vou ficar com o osso do Sephiroth bizarro. Não, eu achei o osso bizarro aqui e queria pegar também. Será que se eu usar os bagulhos de bomba na lança eu consegui deixar ela explosiva? Uma boa pergunta. Eu vou liberar o aqui de baixo, tá? Porque tá a 2.500 kW. Nossa, abriu mais coisa. É, então... Mano, vai ter um mapa imenso pra gente liberar. Dá pra abrir mais uma coisa e ainda não, né? É, eu acho que não. Acho que vai ser epic... É... Crystal Chronicles mesmo. Hum. Pelo menos é se a gente consegue dar progresso nos dois, né? Sim, é, isso é. Ah, não. A gente ainda tem... A gente só tem 1.500... 1.900. Pode start a quest. Ah... Planalto quadrupede. O Aspidoquelon... Quê? Aspidoquelonio é uma criatura grande que armazena uma grande quantidade de nutrientes na corcova de suas costas, semelhante a uma montanha. Esse tesouro nutritivo pode ajudar a alimentar as multidões famintas de Lestalon. As lâminas tem a tarefa de caçar a fera corcovada e estrair a massa de carne alojada entre seus ombros. Caramba... Então, Aru, ia ser sábado. Só que eu fiz a stream do Stray Cat Crossing e eu pensei... Ah! É... Depois eu vou pro evento do Final Fantasy XIV. Aí falaram no meu Twitter... Tá ligado que tem manutenção às vezes dez, né? Não. Aí eu falei, vamos cobrir o Rikari. O... Falando nesse evento do Twitter aí... Do Twitter... Do 14... O... Tava congestionado o Goldsauce. Não dava pra tudo cortar lá, não. Foda vai ser gravar um dia depois. Eu vou fazer com a Yu em stream, provavelmente. Mas eu vou só gravar o do Mino, ó. Porque... Sempre fica meio... Suadinho. Mas calma, eu perdi o foco da vida. Não dá pra eu te dar cola. Caralho! Eu já pensei que eles fazem isso futuramente no Final Fantasy XIV e você diz um... UOU, MEU JESUS?! É... Você diz um jogo online pras pessoas voltarem... Em missãozinhas juntas? Então, eu acho que a ideia do First Soldier é essa. Você vai poder jogar com aliados, E você vai poder jogar pvp, sabe? Só que ele vai ser mobile. Queria que tivesse... É, eu só li depois, sorry. Ele podia cair, né? Vai ser mais fácil. Esse aqui tá quase meio menorzinho. É menorzinho naquela, né? Um pouco, não sei, né? Nossa, ele tá soltando um coiso aí. Linho verde. Exato. Obrigada. Por entender dessa vez. Sempre entendo. Às vezes demora. Entendi. Eu acho que é tudo do tamanho. Pô, acho que é tudo do tamanho. Eles tão pegando fogo? Eu tô vendo uns foguinhos. É você? Não. Porque o maluco tá com... Não, é o... O disco lá que tá com alguma coisa que dá dano de fogo. Ai, será que é a velha traficante lá, ela dá magia de fogo pra gente? Não, não sei. Não, não sei. É a velha traficante. É? A gente tem o pai da... 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 Que era o... Que tava lá no... Que ainda não tem que descobrir que era um filho dela. Uhum. A gente tem a velha traficante. Morreu mais um. Então, ontem a gente tava tentando fazer uns acampamentos e eu acho que entraram alguns players sem querer do que eu tava tentando montar antes, mas eu reuni amigos pra ele jogar comigo, no caso eu estou tentando arrastar o aro e chamei o namorado que está em caos aqui, carai, coitado do bicho, mano. Gosto do jeito que você falou, parece que eu chamei o aro e o namorado do aro, pera, eu achei que era do Seija, também, no final das contas eu sou o namorado de todo mundo da Mugos, é isso? É, dos caras aparentemente sim, dos caras e da Yu, tô aparecendo uma vez, quando eu era mais nova, que eu tava sentada de boa na sala de aula e a professora falou, nossa, essa fileira dos meninos e da Iriane. Meu Deus É basicamente, e cara, e é o namorado dos caras tudo, e daí o... Vamos abrir esse daqui, o de cima? O que leva pro bagulho dos... Isso Tá, vou abrir então. Vou abrir, por favor, fique fechado. Obrigado, Brendon! Ai meu Deus, bloqueio o Lestalo. Ai... Os refugiados foram escoltados com segurança até o Lestalo. Uou! Quando energia suficiente alcançar um posto avançado, os refugiados vão se unir. Por isso que eu não tenho a nossa ideia. Eu não entendi o que isso quer dizer, mas beleza. Eu acho que aquele negócio aqui embaixo. Será? Espera, aqui embaixo? Acelerar? O que que é acelerar? Ó, fornece energia aos outros quatro pontos. Numo! Desgraça. Tranho? O que que é acelerar? Ó, fornece energia aos outros quatro pontos. Numo! Desgraça. Tranho? mehr! Deep-teal. Ter春 são... Tata agora. Tchau, tchau.